O passo das tropas e o distrito de Paimz estiveram no roteiro dos integrantes da comissão parlamentar de inquérito que investiga a situação dos cemitérios administrados pela prefeitura. Na primeira localidade, os vereadores Daniel Diniz e Juliano Soares, o Juba, vistoriaram as condições do cemitério do Pauapique. Diferentemente de outros locais visitados, a área é murada, mas os muros baixos não impedem o acesso de pessoas e animais. Além de muito lixo, os parlamentares também encontraram oferendas religiosas junto às sepulturas. Ao que tudo indica, o cemitério não tem qualquer tipo de zeladoria. Isso aí que nos preocupa, né? Aparentemente o portão estava aberto aqui, um senhor que estava cuidando ali de um estúmulo veio aqui, abriu e estava fazendo. É uma das coisas que a gente pretende descobrir dentro da CPI, né? Como é que é feita a manutenção, como é que é muito foco de lixo num terreno baldio aqui do lado do cemitério. Parece que não foi só os familiares que levaram lá, é um acúmulo gigantesco. Então, alguma pessoa que deve ter feito uma manutenção mais ou menos paliativa, juntou e levou tudo para um lugar só. Então, isso aí a gente precisa descobrir quem é o responsável, né? Para colocar no nosso relatório. Ainda na manhã da quarta-feira, dia 13 de novembro, os vereadores seguiram até o distrito de Paims. No cemitério São Geraldo, que possui jazigos com elementos de arte cemiterial do início do século passado, as condições de limpeza, ainda que não sejam as ideais, são bem melhores do que em outros lugares visitados pelos integrantes da CPI. A Prefeitura também não mantém serviço de zeladoria no local. A conservação da área é feita pela própria comunidade. Os problemas se repetem e nós vamos, a partir de agora, cada vez mais intensificar estas ações de fiscalização e os próximos dois locais serão no Paço da Ferreira, no cemitério Paço da Ferreira e também na localidade de Boca do Monte.